Maravilhoso, maravilhoso. Quem aqui tá em relacionamento há bastante tempo, assim, você, meu irmão, como é que é o seu nome? Lucas, tudo bem, Lucas? Tu é de onde? Aqui do Bela Vista. Tá, que é o bairro, no caso, né? Tá. Ele falou como se eu fosse local. Aqui, 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 do lado aqui. Aqui, ó, você já... Já dali, rapaz. Ele virou aqui, já... Né, eu gosto de ver que tu é mendigo, então tu mora na rua. É uma mão no volante e outra no carinho, é isso, né? Na realidade, se for parar pra pensar, é meio que isso, assim. Então, tá bom. Lucas? Lucas, faz o que da vida, Lucas? Agronegócio? É o teu time. Água. Eu sou pra aquele negócio. Entendi, Lucas. Agronegócio, e o que que assim faz? Desculpa a ignorância, o que que faz mesmo, assim? Cara, é muito bonito tu falando sobre teu emprego, assim. Cara, é poético. O dela deu uma depressão na gente, assim. Tu falou bonito e tu gosta do que tu faz? Maravilhoso, Lucas. Você é casado? Quanto tempo? Três anos. Tá contando com suas cadeias, meu irmão? Três anos, seis meses e dez horas. Que legal, velho. E você tá solteiro, meu irmão? Deu pra ver. A diferença de expressão das pessoas. Não, é porque assim, eu pensei. Ou ele tá namorando... Alguém que é espírita, porque... Namorando o Chico Xavier, que tem a cadeira levemente puxada pra trás, assim. Não sei se ele tá com a esperança que alguém chegue também. Alguém tá sentado aí? Tinha? Cara, tu é péssimo de date, meu irmão. A mina saiu no meio do chão, foi... Eu queria rir, mas eu vou embora. Como é que é o seu nome? Mário. Mário. É por isso que o Mário não arranja ninguém. E aí? Para pra pensar o Mário chegando na balada. Ele chega com uma postura legal, assim. Que o Mário dança assim na balada. Aí o menino fala assim, Oi. E ele, Oi. Como é que é teu nome? Sou do Bela Vista. Deve dobrar a direita aqui. Faz o que da vida, Mário? Policial civil. Carapicuíba nem se mexeu. Ela só pensou assim, Olha aí. Os moleques se passaram aí. Policial, então. Eu tava no agronegócio. Solteiro é uma opção, senhoras e senhores. Às vezes a gente se preserva mesmo. Tem por que namorar. Às vezes a gente é uma pessoa com um caráter que a gente consegue perceber que não tem que se entregar pra outra pessoa. É isso mesmo. Se quiser ficar sozinho, Mário. Mas assim, o teu nome de guerra não é Mário, né, Mário? Se eu sou parado pelo policial Mário. Eu sou o Mário. Que Mário! Não voltou a moça ainda. Policial civil, né? Legal, policial. Bacana. Tu realmente nem parece policial, policial. É maconheira, tá? Prende. Tá do teu na mesma mesa e tu não prendeu aí. As drogas estão... Por isso que o Brasil tá desse jeito. Na hora de trabalhar os policiais, eu tô aqui rindo. Mas eu não tenho nada contra. Acho que tu tem todo teu direito. Tá armado, Mário? Bolsonaro, vamos voltar pra ti? Tu vê que todos os caminhos me levam a você. Ô, Mário, que legal que você... Pá! E aí, a galera para um pouquinho. Gil. Oi? Se tu fizesse uma dancinha pro policial, agora é só pra acalmar os ânimos. Tu tem merda na cabeça? Ele tá só... Ele quer... A última... Eu já sou gaúcho. Aí os caras... Não, porque diz que gaúcho não sabe dar um c... Comer churrasco. E nós nem comemos tanto churrasco assim. Não gostei dessa risada. Mário, a pergunta que não quer calar. Tu já comeu alguém atrás do armário? É isso. Como disse, é... Legal, Mário. Já aconteceu alguma coisa? Tô brincando, tá, meu irmão? Parabéns pelo seu trabalho. Meio da merda, fudindo, hein? A galera começa a levantar, correr pra caralho. Legal, né? Já aconteceu alguma coisa diferente do teu trabalho, meu irmão? Investigador? Caralho, que maneiro! Porra, tu tanto fica assim... Cleide, ele tá te traindo. Com um garçom. Como é que é trabalhar como investigador? Desculpa, sim, porque realmente eu nunca conversei com alguém que é investigador. Você ou lá, alguma coisa foi sequestrada. Eu fui sequestrado. Eu fui sequestrado. Olha, a gente tem que tentar descobrir, acho que é um cachorro. Ah, entendi. O teu trabalho é meio secreto, então. Quer dizer, nem tanto mais, assim, né? Que agora, se alguém aqui é bandido, eu falo, Ah, é o Mário! Eu não sabia! E aí, já teve alguma coisa que tu teve que investigar que era muito diferente, assim? Não, não. Seguestro. Então, a tua galera é, tipo assim, raptaram por dinheiro, tu vai lá descobrir qual é que é a fita. Entendi. Já teve algum sequestro que terminou em nada, assim, que os caras só devolveram a pessoa e não precisa do dinheiro. A maioria? É. Não? Nunca aconteceu? Se me pegasse, ia acontecer isso. não, fica com ele e eu te dou mais 10 mil. Só leva esse cara embora. Que eu ia infernizar ele, assim, eu ia falar, como é que é o teu nome? Me diz seu nome, sua idade. Quem aqui me assiste no TikTok, grita eu. Eu sou a Xuxa, moça. Tem criança aqui hoje? Tem criança? Não, não, isso não é criança, pelo amor de Deus. Quantos anos? Você achou, Xuxa. Deu fermento pra essa criança, moça? É mais de 5. Caralho, tudo bem? 14 anos. Mais alguém? Quantos anos? Tá, quantos anos você tem? 13. Tá, tamo diminuindo. 15. Uia! E essa mesa resolviu combinar de vir de bermuda. Foi isso, tá? Entendi. 15. 13. Cadê? Cadê 13? Eu. Que ótima ideia, viu, pai? Seu irmão? Sequestro aquilo ali, viu? Oi? Não, você tá brincando comigo, mano. É PCD mesmo? Caralho! Quer emprestado? Vacilei. Só porque se chama tripé, não tem que ficar falando essas merda aí. Você ri de coisas muito específicas, né, moça? Descobri agora que você é uma pão no cu. É isso que você é. Tô fazendo um monte de piada com o policial, você é quietinho. Aí eu falei tripé. Hã! Desculpa. Mas é bom incluir, é ou não é? É claro. Tem que parar com essas putarias, cara. Não fala assim. Porque os próximos passos são muito perigosos. tá vendo como é eixota essas coisas? Ainda se esmorra aí. Ainda se esmorra aí. Ainda se esmorra. Você mora perto? Ai, ai. Vocês moram perto? Vai num pé e volta no outro, né? Tá, parou, chega Não tem mais por que eu ficar fazendo piada Chega, chega Fizemos aí Cumprimos a cota Mais uma só Saideira Mais alguém PCD aí Que a gente possa Não? Moça, adorei você, tá? Você tá no meu coração Tamo junto